Perfeito! Pode entrar! Bem-vindo à Botica e Carrossel, onde cada peça de roupa é chique, única e magnífica! Saburo Shores! A pônei do pop! Boa tarde, senhorita Harriet! Ai, moça, você sabe o meu nome? Mas é claro que sei, querida! Faço questão de conhecer todos os estilistas em ascensão. E a revista Moda de Cavalo disse maravilhas a seu respeito! Ai, Zeus, se eu estiver sonhando, não me acordem! Em que posso ajudá-la, senhorita Shores? Oh, por favor, me chame de Saparo! Em que posso ajudá-la, Saparo? Como deve saber, estou fazendo uma turnê por toda a equestra com o meu último concerto. As mil loucuras de Saparo Shores! Por isso, preciso parecer sensacional! Tenho exatamente o que precisa. Saparo Shores, prepare-se para ter o melhor da alta costura! Eu usei todos os diamantes que encontrei nessa peça! E está espetacular! Vou levar! Sério? Oh, sim! E mais cinco, cada uma feita com uma joia diferente! Como é que é? Trocas de roupa! Eu causo esse efeito dos pôneis! Caramba, Saparo Shores! A pônei do Poppy, ela é demais, quer dizer, ela é linda, talentosa e... E... Não é nem metade do pônei que você é, quer dizer, você é dez vezes mais linda e talentosa e... Spike, uma Lady nunca fica com inveja! É claro que não! Mas você não ficou nem um pouco balançada? Uma Lady não fica balançada, Spike, porém... Eu fiquei bastante espantada! Eu tenho que encontrar mais joias do que antes para enfeitar as roupas dela! Encontrou? Sim, Spike, bem ali! Mas parecem tão, tão, tão deliciosas! Spike! Eu prometi que te daria gemas para comer, mas primeiro precisamos pegar mais, senão eu não vou conseguir fazer essas roupas! Vou sentir saudade de vocês, meus docinhos! Vamos, Spike! Temos muitas joias para encontrar! Ao seu dispor, My Lady! Spike! Tem sido muito paciente hoje, Spike, e por isso vai ter uma bela recompensa! E este é o meu presentinho para vocês! Alguma coisa errada? Não! É perfeita! Traz o carrinho, Spike! Tem mais por aqui! Para mim... Da Harry... Sim! Sim! Gemas! Gemas! Gemas preciosas! Ele é o caçador de gemas! Podemos ficar com todas aquelas gemas! E ainda mais! Vamos pegar o dragão! Spike! Cadê você? Espera! Quem é aquela? Você sabe, não deve deixar uma dama esperando Tô chegando Acho que dessa vez vamos achar uma mina de ouro Eu acho Encheio Não é o dragão que queremos É a pônei A pônei Bom, Spike, acho que isso é tudo que conseguimos carregar por hoje Com isso eu vou ficar sossegada pra confecção das peças Por que não começamos a... O que é isso? Outra joia? Que estranho Está na árvore Bom dia, cavaleiros Amigos Eu sou a Harriet e este é meu amigo Spike E você é? Nunca um diamante Ah, é mesmo Bom, isso explica o seu gosto por joias Eu quero dizer, eu sei que os diamantes são os melhores amigos das meninas E agora também sei que são os melhores amigos dos cães, não é isso? Ah, então, você também está caçando gemas? Nós caçamos Ah, nós? Nós caçamos gemas, mas você caça melhor Por isso agora caçamos você Por isso agora caçamos você Rápido, fuja Spike, vamos de pressa Spike! Peguei eles, peguei eles Ah, não Desculpe, escamoso Espere, Harriet Ai, me solta Ai, eu fiz a minha escova hoje Cuidado, seus frutos Harriet Spike Ai, o lama Ah, no lugar, Spike Quem, o quê, onde? Não Não Spike, já consegue respirar agora? Sim Acho que sim Ótimo, agora nos conte o que sabe É, porque até agora o que ele disse? Ah, meninas É, o Tick, Bosk, joias, cães, buraco levaram ela Salvem ela Não tem muito pra onde ir por lá Estávamos no bosque procurando joias e uns tipos arrepiantes apareceram Tipos arrepiantes? Disseram que eram cães diamantes, pegaram a Harriet e desapareceram por um buraco no chão Isso parece bem fácil Nos leve até esse buraco e vamos salvar a Harriet Ah, tô feira, quantos buracos Vamos, meninas, vamos começar Olá Rápido, temos que descer por um antes que todos fiquem cheios Ah, nossa, nossa Eita Não dá pra forçar a passagem Isso é o que vamos ver Eu tô acostumada a me sujar e me limpar depois Mas a Harriet não toque em lama a menos que seja importante Ai Oh, Harriet Ai, pobre de mim O que farei eu? Ai, poeira, poeira Afaste-se, poeira Façam ela parar Façam ela parar Poeira nojenta e suja Pica Queima Socorro Alguém me salve Me salve Nós temos que salvá-la Mas eles taparam uns buracos Isso não quer dizer que não podemos escavar Vamos lá Ai, poeira, poeira Ai, poeira Ai, poeira Eita! Aqueles monstros assustadores aparecem de todo lado. O pobre Harold deve estar aterrorizado. Ah, não! Me des, Buzhigaca! Me dê as pérolas! Adeus, Balangandante! Onde estou? Onde estou? Pobre Harold, o que vamos fazer? Já sei! Eu vou te salvar, minha querida! O quê? Spike, é muito nobre da sua parte... Sacrificar a gema que a Harold te deu. Oh, Lady Harriet, minha donzelinha puros. Eu vou salvá-la. Mostrem-se seus cães, seus malandros. Ah, aí estão vocês, seus vira-latas. Quem é vira-lata aqui? Saltem os cães de caça! Ah! Ah! Gl contribution! QuFE! Boa! Ah! E agora? Onde está a Lady Heritage? Spike! Sabia que viria me salvar? Nada poderia me deter, My Lady Oh, Spike, você é meu herói Já vi que está sonhando Está mordendo, está mordendo Está me puxando, está me puxando Não aguenta firme, amiguinho É bom, Jack Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ahá, funcionou, entramos Agora podemos salvar a Heritage Ah Para qual lado nós vamos? Hum Não Todos esses túneis Como é que vamos encontrar a Heritage Eu acho que vamos ter que secar um por um Isso vai levar a uma eternidade Deve ter um jeito de limitar as escolhas Já sei Aposto que levar a Heritage pelo túnel que tem mais gemas Mas, Spike, a Heritage é a única que consegue encontrar gemas Não, você também consegue Consegue copiar o fitiz para detectar gemas Oh, Zeus, tem razão A Heritage me mostrou como ela faz Se eu conseguir lembrar Ah É isso aí, você conseguiu, vamos Estamos indo Heritage, vamos salvá-la Aguente firme Ai, por favor, cães de amante Por favor, me deixem ir Não Você é nossa bonezinha preciosa Para sempre Mas o que vocês querem de mim? Gemas Sim, as gemas As joias Encontre-as Encontre-as Encontre todas Ah, é só isso? Pronto, aqui estão as joias Agora se fizerem a gentileza de me mostrar a saída e o... Ótimo Agora é só cavar pônei O quê? Mas disseram que queriam que eu encontrasse as gemas Sim, encontrar e depois cavar Cavar? Sim, cave O que você está fazendo? Mandamos cavar Me perdoem, mas antes de me arrastarem rudimente para o buraco sujo de vocês, eu fui a manicure e eu não vou lascar o meu casco só porque não gostam da forma como eu cavo O que é que você está fazendo? Tudo bem Pare Pare Cavem cães Cavem rápido Bom, ela não vai cavar, então puxa Me perdoem Me perdoem, mas eu posso perguntar o que vocês estão fazendo? Os outros cavam, você vai puxar o carrinho Não vai estragar a pedicure da pônei Me perdoem, mas alguém precisa cuidar das unhas Quando foi a última vez que foram a manicure? Estão me arranhando com essas coisas afiadas Por favor, cale a boca Ai, querido, me perdoem, mas que cheiro é esse? Cheiro Ah, já descobri, mau hálito Já chega! Continue, pônei Tá, já que insistem, mas eu devo dizer que as condições de trabalho aqui são merdonhas O mofo e a umidade vão arruinar com a minha crina Este ar é incrivelmente sufocante E quando eu tento respirar fundo o fedor de vocês me provoca náuseas Parecem e cheiram como se não tomassem banho há semanas Nunca ouviram falar de sabonete? Vocês bem que podiam usar sabonete e água Ai, água, água, eu tô morrendo de sede Posso beber um pouquinho de água? Minha nossa, eu não aguento mais isso Fique quieta, pônei Ai, me perdoem, mas eu gostaria que parassem de me tratar como pônei Eu sou uma dama e desejo ser tratada como tal Por isso podem me chamar de... Senhorita? Ou Harriet? Ou senhorita Harriet? Para! A sua lamúria chega a doer Lamúrias? Isso não são lamúrias Não estou me queixando Querem ouvir lamúrias? Isso é lamúria Ai, esse arranho tá muito apertado Isso vai me deixar esfolada Não podem afrouxar Ai, isso dói até um sujo Por que não limparam primeiro? Vai me deixar marcada E o carrinho tá super pesado Por que que eu tenho que puxar? Ah, faço ela parar? Pare com lamúrias Mas eu pensei que quisessem lamúrias Faremos qualquer coisa, pônei Qualquer coisa sim, senhorita Harriet Qualquer coisa? Ai, me perdoe, mas essa água aqui tá sem gás Mas vai ter que servir Espere aí, por que estamos fazendo isso? Pra acabar com os maluros terríveis na boca da pônei Você não lembra? Sim, sim, eu sei Isso é ridículo Deixarmos um pônei nos dar ordens O que somos? Cães ou ratos? Ratos, cães Cães não puxam e sem os pôneis O problema é dela O que está fazendo? Ei, jogou fora a minha bebida Tá tão apertado Faça o barulho que quiser Mas mexa-se enquanto estiver fazendo isso Sua mula Você me chamou De mula? As mulas são feias Está dizendo que eu também sou feia Que barulho é esse agora? Ele me chamou de feia Nananina não Eu chamei ela de mula Uma mula Velha e feia E é verdade Olhem pra mim Eu era muito linda Mas agora Não, você ainda é linda, pônei Ô, senhorita Harrity Tá falando só por falar? Não, ainda é muito bonita E legal Eu não acredito em vocês Vocês nunca gostaram de mim Eu já não tô mais suportando isso Estamos próximo Consigo sentir Não! 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 Ela deve estar ali dentro Vamos lá! Mais cavalos de trabalho Alto aí, seus cachorros Se querem pegar esse touro pelos chifres Eu espero que sejam prontos pra um passeio Vamos, pônei! Juntem pra cima e chutem pra baixo! Ah! 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 Vem, tá cachorrinho! Estou a caminho, my lady! Avante, Twilight! Em frente! O que você acha que tá fazendo? Por favor, Twilight, me conceda isso Ah, tá bom Como é que é? Tão exigente! E crítica! Ela não para de falar! E chorar! Nós estamos devolvendo ela pra vocês! Harold, está salvo! Ah, é claro que sim! Olá, menina! Chegaram mesmo a tempo de me ajudar! Ajudar com o que? Com aquilo! Ah! Ah! Vão deixar ela ir com todas essas joias? Sim! Podem levar tudo! Só não esqueçam a pônei! Por favor! Não acredito que encontrou todas essas gemas! E eu não acredito que enganou todos aqueles cães! Só porque eu sou uma dama não quer dizer que eu não consigo lidar com uma situação complicada Eu estive aos meus cascos o tempo inteiro! Mal posso esperar pra escrever a Princesa Celeste a perguntar o que me ensinou hoje! Eu? O que eu te ensinei hoje? Só porque uma pônei é muito feminina, isso não a torna uma fraca! Na verdade, usando a inteligência, uma pônei aparentemente indefesa pode ganhar esperteza e brilho de todos os outros! Brilho é a palavra! Já temos gemas para cobrir as roupas da Sapporo Shores! Não se comer todas elas, Spike! Não se comer sempre é cada uma fraca! Eu não tenho isto! Isso vai ser salvo! Se comer! O que é isso?